Fala galera, beleza? Tio Knoz aqui e bem-vindo a mais um vídeo. Então galera, dessa vez estamos aqui para o episódio número 9 de Project Ozone 2. E brrrr, vocês estão vendo o negócio lá, eu também tô. Eu fiz algumas mudanças que deram um problema aqui. Ali embaixo também vocês já estão até vendo um pedacinho. Eu e o nosso amigo Dudu fizemos meio que uma automação aqui, uma forma de gerar energia, bastante energia. Tem uns moinhos lá do mecanismo que a gente fez, só que não deu pra gravar galera. Deu burro. E aqui a gente fez uma automação de minérios. Na verdade essa parte aqui foi praticamente ele tudo que fez. Ele fez baseada na automação do... qual é o nome do cara? Do Hypno. Do canal do Hypno, é muito bom aquele canal dele. Eu vou até deixar na descrição pra vocês dar uma olhada, é um canal bem grande. É, e aqui a gente tá conseguindo bastante coisa. Ouro, a gente tem 460 desse ore gravel. 514 desse e 539 desse. Eu só dei uma ajustada que ele pegou aqui e ele tava transformando tipo... Em gravel, em sand e em dust. Eu peguei e fiz aqui tudo pra tudo virar só pra dust. Mais tarde eu vou arrancar todos esses barris aqui de baixo. Esses drawers. Eu só vou deixar o drawer de cima. Mas por enquanto vai ficar aí. Então era isso que eu queria mostrar por enquanto. Deixa eu ver, subir aqui. E vamos dar uma olhada nas próximas quests. Aqui. Vamos ver o que a gente consegue começar a fazer de diferente. A gente já tinha entrado nessa gama aqui, mas a gente não pode fazer nada por enquanto. A gente tinha entrado nessa parte de delta, né? Eu já fiz aqueles Energized Alloy que a gente deixou fazendo no último episódio. Agora falta Vibrant Alloy. Pra isso é bem simples. A gente vai precisar de 12 Ender Peels. 12 Glowstones. Precisa de Redstones também. Aqui, 12 Redstones. E 12 Ouros, ó. Já tem até aqui alguns prontos. Mas eu vou fazer mais porque, é, no futuro, não tão distante, talvez eu use eles. Então, deixa eu ver aqui. Eu tenho ouro por aqui. Não, eu vou pegar ali embaixo, já que eu tenho uma porrada de ouro. Eu vou usar tudo desses por enquanto. Já vou pegar dois aqui. Vai fazer quatro stacks aqui de ouro. Então já vamos jogar tudo aqui na Smeltry. Joga o que cabe. O que não couber, a gente coloca aqui. Ah, já tem aqui, ó. É melhor ainda. Mas já deixa fazendo mais, né? Quanto mais, melhor. Essa é a... Essa é a... A parada. Já fizemos até o Tudic. Capacitor pra cá e pra cá. Então, galera. A gente evoluiu bastante aqui até. Só que deu bug nesse... Nesse episódio. E pra fazer o Wind Turbine? Wind Turbine? Não. Wind Mill. É. Wind Generator. Três Osmium. Três Osmium. Um Richer. É desse Alloy. Que é Headstone com ferro naquela máquina ali. Energy Tablet. Que é também fácil. E Basic Circuit. Que é Osmium e Headstone. Então, a única coisa que a gente precisou foi essa Metalurgic Infuser. Que é bem fácil de fazer. Eu usei Steel. Osmium e duas fornalhas. E ela é assim. Ela gasta muita energia. Ela gasta 4.5 mil RF. 4.500 RF, no caso. Aqui já tem oito pronto. Nove. Daqui a pouco já vai dar tudo o que eu preciso. Vamos olhar aqui. Precisamos de Vibrant Alloy. Reservor. Eu acho que isso daqui a gente tem pra fazer. Ah, aqui ó. Fuse it com Hardened. Eu acho que dá pra gente usar. A gente tem ferro aqui? Temos. Precisamos de sete ferros. Fazemos um caldeirão. E agora vamos circular tudo assim. Não dá? Achei que Hardened Glass ia dar. Não, acho que eu tô errado. Talvez eu tenha na minha bolsinha. É, aqui ó. O que a gente deixou fazendo no último episódio. Já tá pronto. Então aqui. Aí. Dois Reservor. E aí já consegui uma Crash. Vamos guardar essa daqui a gente não vai precisar agora. Isso aqui também. É... Vamos pegar aqui. Botar Energetic Alloy. E Enderpeel. Então vamos botar aqui. Delta. E vamos ver. Já foi feito esse daqui e esse daqui. A gente precisa depois de Electrical. Glowstonic. Ingot. Vibration. Pusate Iron. Dark Steel. E Soul Infused Alloy. Vamos tudo terminar essas Alloys aqui. Pra não dar problema. Então vou esperar terminar o Vibrant Alloy aqui. Então galera. Aqui tá ficou pronto os nossos Vibrant Alloy. Pegamos e... Vai concluir a Quest. É aqui no Delta. E a próxima que a gente precisa fazer é Electrical Steel 12. É... Pra isso a gente vai precisar de silicone. É... Então vamos botar aqui. Vamos tirar alguns aqui. Tirar 4 de cada. Aqui. Vamos precisar de Pulverized Red Coal. Iron e Silicone. E deixar fazendo aqui. Vai demorar um pouquinho. E... Quando... Quando eu terminar tudo de novo. Mesmo esquema. A gente volta. Então galera. Já tá sendo feito o último aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ae. 12 Electrical Steel. E já completamos mais uma Quest aqui. Ou era pra ter... Ae. Foi completa ou não? Tá dizendo não, mas... Aí agora... Quando eu saio que completa, né? Valeu Minecraft. Bugado. É... Agora precisamos de... 12% em Iron. Isso daqui a gente já tem. Acho que tá aqui nesse baú. Ae. É só ter no inventário. Ae. É... Qual que é o próximo que a gente precisa? É... Dark Steel. Dark Steel se eu não me engano. É... Obsidian. Iron. E... Mais alguma coisa. Dark Steel. Vamos ver. Aqui... Obsidian, Iron e... Coopolder. Vamos ver o que a gente tem aqui. Iron. A gente deve ter suficiente. Desculpa por ficar fechando o baú toda hora aí, galera. É... Vamos precisar de... 12. E vamos precisar de... Obsidian também. Obsidian é bem fácil. Acho que a gente tem... Bastante nos baús de lá. Vamos dar uma olhada rapidinho aqui. E aqui... Aqui não. Aqui tem 7. Mais 3. Eu preciso de mais 3 obsidians. Ae. E tem bastante. Sabia que tinha bastante por aqui. Então vamos indo lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Blood Moon is rising. É... Danado. Dizem que não tenha nada que não esteja iluminado. E se eu não me engano é. O Dark Steel demora bastante pra ser feito. Então... A gente vai esperar aqui de novo. Então galera. Terminou de fazer aqui o Dark Steel. Vamos pegar ele. E... Vai completar a quest. Vamos botar aqui no meio. E agora a gente vai precisar de... Deixa eu ver aqui. 12 Glowstone Steel. Que é meio chatinho de se fazer. Eu olhei aqui. E ele usa 8 Glowstones. E 2 Electrical Steel. Então a gente vai ter que fazer mais Electrical Steel. Eu acho. Deixa eu ver. Cada um dá só um. É. Um. Caramba. Passou um caminhão. Sei lá o que aqui na minha rua. O que chacoalhou tudo. É. Vamos precisar de mais 12 aqui. Precisar de mais... Um pouquinho de silicone depois ali. E mais isso daqui. Vamos ter que fazer então. É. Mais 4 agora... Silicones. Vamos pegar aqui. Eu acho que 4 vai dar 4. Eu acho que é. Nessa contagem vai dar até mais. Aqui. E pronto. Vamos esperar aqui fazer de novo. E eu já volto com vocês. Então galera. Voltei aqui. É. Tá pronto já meus Glowstones Steel. Já atualizou. Eu vou colocar aqui. Eu botei esse baú aqui só pra Inglot por enquanto. Porque episódio que vem. Eu quero fazer já. É. Algum sisteminha. Nem que seja bem básico do Applied. Pra me ajudar aqui na série. Nos craftings. De tudo. Então vamos ver aqui a próxima coisa. A gente precisa fazer. Darkseer já foi. Tem. Vai. Renton. Cara. Eu nunca tinha visto isso daqui. Tem esse Solarium. Que eu acho que é o mais fácil por enquanto. A gente só precisa de. De Soul Sand. E. Opa. Tem um Creeper lá. Aquilo lá tem que cuidar. E. E ouro. Eu acho que é um pra um. Vamos ver aqui. Solarium. Vamos ver se é um pra um. É. Um pra um. Então eu não preciso de tanta. Sol Sand assim. Eu meio que exagerei um pouco. Aí. Vou vir aqui. Eu acho que esse é o que mais faz rápido. É. Faz muito rápido. Então. Vamos esperar. Por enquanto. Vamos. Vendo como vai ser Vibranium. Eu escrevi bem errado. Eu acho. Cara. Deixa eu ver. Ah. É Vibranium. Não é Vibranium. É o Vibran. Ti. Aqui. Vibranium Ninglet. Caralho. 32 Solarium. Para cada um. Vou precisar de. Provavelmente. Ele vai pedir 12. 4. Eu vou precisar de. Nossa. Muita coisa. Eu vou deixar essa aqui mais para depois. Tá muito difícil. Deixa quieto. O que mais a gente pode fazer também aqui. Deixa eu dar uma olhada. Nessa linha. Double Capastor. Foi o. O. O Dudu que fez os Capastores. Então. Não deve ter contado. Para mim. Para o Crafting. Então. Infelizmente. Eu vou ter que fazer de novo. E aqui. Tá nosso Solarium. Aí. Tem vezes que ele não. Não pega bem. Então vamos fazer esse Double Layer Capastor. Double. Layer Capastor. É mais fácil botar Capastor. Capacitor. Aí. Tem o Basic. Que a gente já fez. Double Layer. Precisa de. Dois Basics. Energetic. Alô. A gente tem tudo o que fazer. Provavelmente. Aqui. Pega um desse. Pega. É. O que mais que é? Cara. Eu estou com. Uma memória fraca hoje. Dois Energetic. Alô. Aí. Que a gente tem mais aqui. E. Dois Basic. Acho que o Basic. É feito. Com. Headstone. Ouro. Tá bom. É. Vamos precisar de oito ouros. Quatro. Headstone. E dois. Cobres. Que a gente tem. Meio que bastante. Até. Então vamos vir aqui. Tô. A gente fez dois. Agora a gente coloca aqui. Aqui. E aqui. E ele dá. Dois Devolay. Eles mudaram a recipe. É. Eles mudaram. E a gente já conseguiu aqui. Vamos pegar agora o Octatic. Pra fazer o Octatic vai ser bem fácil. A gente já tem tudo. Eu acho. Precisa de. A única coisa que a gente vai precisar é. Aqui. Glowstone. É. Em bloco. E vamos precisar de. Vibrant. Aí. É. Glowstone. Assim. E assim. Ou ao contrário. E a gente faz o Octatic. E já vamos deixar guardado aqui em algum baú. É. Deixa eu ver se tem mais alguma quest agora. Flux Bank. Tier 1. Tier 2. Tier 1. Basic Capacitor. Vamos ver aqui. Basic. Basic. Esse daqui. Aí. 4. Nossa. É bem facinho. A gente vai precisar de. Vamos pegar. O máximo que dá pra fazer. Isso daqui vai dar pra fazer 6. Talvez depois a gente vai precisar de mais. Mas por enquanto. A gente vai pegar mais. Redstone tem. Tem aqui embaixo. Bastante redstone. Tá tudo em bloco. Mas. Dá nada né. Vamos pegar aqui. Sei lá. Do um stack. Quase um stack e meio. É. Agora com essa geraçãozinha ali. A gente tá bem tranquilo de. É. Com coisa por enquanto. Com. Com. Recursos. Então vamos pegar aqui. E vamos fazer bastante. Desse basic aqui. Vai dar. É. É o que eu tava prevendo. É. A gente vai precisar de. Alguns ferros. E de mais o que. É. Redstone. E bloco. A gente tem o suficiente. Fazer um bloco aqui. Faz um bloco. E vamos fazer um desse. Acho que só precisa de um né. Isso. Aí. Precisava de um. Precisa fazer o tier 2. Que é o capacitor bem. Aqui desse daqui. A gente vai precisar de. Electrical Steel. E. 4 desse daqui. E vai precisar de mais. Ouro. Vamos fazer. Vamos deixar fazendo mais. Bastante aqui. Aqui. E. Redstone. Aqui. Aí. Vamos deixar fazendo mais. Que a gente vai precisar de mais. Isso daqui. Daqui a pouquinho. É. Na verdade é agora né. A gente vai precisar de. Hum. Cold Powder. Fazer 2. Fazer já tudo em octetico. Porque a gente vai precisar. A gente vai precisar disso daqui a pouco. Fazer 4. 4 craftings. A gente vai precisar de 8 desse daqui. Tá. Tudo bem. Deixa eu ver aqui. E Electrical Steel. A gente não tem. A gente vai ter que fazer mais. E. Coisa chata. Mais um desse. Aqui. Faz o. Esse. Aí. A única coisa que a gente precisa agora. É. Eu podia ter feito desse jeito. A gente não precisa de Electrical Steel daí. Será que eu faço desse jeito? Precisa de mais. Redstone. Faz mais uma. Perfeito. Aqui. Vamos ver se. Aí. A gente vai precisar. Só desses. Coisas aqui. Que vai dar certinho. Caramba. Se eu tivesse calculado. Não tinha nada tão certo. Capastor Bank. Aí. E. Agora vai. Aí. Completa. E a gente vai precisar de um Vibrante Capastor. Que eu vou. Simplesmente pegar um daqui. E. Tem que tá vazio. Ou não. Eu acho que vai ter que tá vazio. Então não vai. Ah não. Completou. É. A gente vai precisar de Soulbinder. The Vat. Isso daqui é um pouco mais complicado. Eu acho. Pra pegar agora. Mas na próxima episódio a gente faz. Eu vou entrar agora um pouquinho também nas. Nas. Ah não. Tem que fazer tudo isso. Pra poder liberar pra lá. Caramba. Que negócio chato. Jetpack. Ah. Isso daqui é um negócio legal de fazer. É. Eita. Tá completando o Quest de novo. Vamos guardar todas essas coisas aqui. Que a gente não vai ocupar. Vamos botar. Esse baú aqui. Pode ser. É. Acho que aqui. Aqui tá bom. Botar aqui. E botar. Isso daqui aqui. Pega nada. É. Vamos pegar agora. As quests. Vamos. Dar um claim. Que é coisa pra caramba. Né. Aqui. Claim. 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 Aê. 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 Caramba. É muita coisa. Pegar de baixo. Pegar de baixo. Não tem. Caramba, cara. A gente me inventaram. Eu acho de. De loot chest. Só acho. Aê. E a última aqui. Tô. Vamos ver quantos loot chest. Nossa. Tem bastante. É. Vamos colocar. Vamos lá naquele nosso baú. Pra botar assistência. Que a gente já deve ter bastante. Isso aqui. Já deve ter um stack. Isso daqui praticamente. E. É. A gente tem um stack. Alguma coisa. Então vamos começar a abrir isso daqui. Eu vou voltar pra lá. Porque lá tem mais baú. Na verdade ali tem mais. Só que. É. Sabe como que é né. Vamos começar a abrir aqui. Amulet of Clube. Bom. A breakable one. Cara. Eu acho que a gente pode usar. É. A gente pode usar isso daqui. Pra aumentar o range dela. Cara. Eu não sei como que faz. Vamos ver aqui. O Tilleris. Acho que já é o máximo. 64 blocos. Então a gente tem uma reserva. Golden Armor. Uma bosta. Isso aqui também é crap. Opa. Tchunk Loader. Isso daqui é bom. Diamond Apple. Nossa. Isso daqui é muito bom. Muito bom mesmo. Opa. Isso daqui é o que eu tava querendo. Eu vou botar um. Não. Eu quero botar o. Sobrancelha. É. Vamos abrir outro aqui. Item Dislocator. Electro Tine. Ingot. I read ally ingot. Tier 3 chance. Pantan. Mais uma dessa Unbreakable one. Mais. Caramba. Eu tenho quatro dessas. Quando a gente quer não vem. Mas tudo bem. Agora a gente tem um monte. É nem pra reclamar. Vou botar isso daqui aqui. E o resto a gente coloca. Sei lá. Aqui. Coloquei. Ô caramba. Qualquer jeito. Aqui. É. Eu acho que esse episódio vai ficando por aqui. Galera. Não foi um episódio tão grande. Mas. É o que eu tenho tempo pra fazer. É. Espero que vocês tenham gostado. É isso. Valeu. Falou. E tchau. Tchau.